O HOUSE IS MINE Vamos ver como é que corre o nosso terceiro jogo na primeira divisão Se conseguimos um bom resultado Era importante para continuarmos a aspirar a esse título tão desejado Entretanto amigos, estamos aqui Os melhores jogadores da liga francesa deste ano Para o FIFA, claro Ibrahimovic, claro Lacazette, aqui do Lyon Bem também, extremo esquerdo aqui do quem? Do Lille O Boffal, brutal Vamos aqui, Matuidi, Thiago Silva Claro que a equipa é baseada em jogadores do Paris Saint Germain Os campeões, indiscutíveis Uma jarda de pontos de avanço Ligando Di Maria, Ibrahimovic, Matuidi, David Luiz e Thiago Silva Ainda depois a gente tem mais aqui, Maxwell por exemplo Mais o que? O Paris Saint Germain já não tem mais Mas tem aqui também uma série de outros bons jogadores Aqui também de salientar Bernardo Silva, amigos Ele que vai estar e acho que é a peça fundamental É uma das peças, ou a peça mais importante que vai faltar à seleção portuguesa É de facto um bom jogador E ele e Dani, ambos, por lesão, não vão poder estar no Mundial Eu não estou a lembrar assim mais nenhum assim improponderante Mas é possível que haja mais o Thiago, por exemplo Se recuperar e tal e tal Mas pronto Mas Bernardo Silva é pena Porque de facto podia fazer um bom europeu com a seleção E aqui A liga francesa aqui é É o único jogador do Mónaco, será? É o único jogador do Mónaco? Não Tem que ir também o Fabinho, defesa direito Mas de facto deve ser uma boa carta aqui do Bernardo Para quem tem a liga francesa Ele não deve ficar muito caro Vamos lá então, amigos Olha o nosso jogo Equipas online, aí está Temos dois jogos Uma vitória E uma derrota Se bem se lembram, amigos Se não me lembram É porque não viram o vídeo Os vídeos dos dois anteriores Passem, vejam os dois primeiros jogos da primeira divisão Antes de verem este Vamos lá ver se consegue chegar ali A 80ª vitória Dos dois jogadores suspensos Ok, Paulo Oliveira está aqui meio que suspenso Será que Semedo Ok, Semedo ainda não recuperou tudo na totalidade Por isso Não me convém pôr aqui inventado Mas também quem é que eu tenho mais? Tem aqui o Indy Vai ter que ser Vai ter que ser Para depois o Semedo fazer uma série de jogos kits Bem Vamos tirar aqui o Paulo Oliveira O Leila também não recuperou Ah, ok, ok, ok Se calhar vou ter que chegar com o Danilo O Danilo também não vai poder chegar Bem, eu acho que vou ter que mesmo pôr o Semedo Porque O Jardel está a 89 Também já está cansado Médio defensivo Também não posso Não posso reclar Tem que ser Vamos ter que ir buscar já o Semedo Não há outra hipótese Médio defensivo O Danilo Está cansadido Está cansadido Temos aqui o William Vamos para o William Mais Pode ser O Jota já descansou Avançados estão bons O Jonas está a descansar Está a recuperar Temos aí se calhar O Gaiten O Gaiten já está bonzinho O Silvio Pois Não Não convém Ok, se calhar vamos assim Vamos assim Vamos ver o que é que dá Amigo, vocês vocês deixaram várias dicas Se eles não tem E-Coin para comprar aqueles jogadores que vocês querem que tal De facto De facto, há uma série de bons jogadores e a bons preços para comprar na liga portuguesa, mas o Silvio ainda não tem coins suficientes. Depois de fazer esta liga, ele conseguiu momentos para um, mesmo que deixe a divisão, as coins que eles me vão dar, mais aquelas que eu vou ganhar até lá, provavelmente conseguiremos mais um EF para a nossa equipa, era brutal. Houve muitos já disseram, Silvio, vais só fazer a liga portuguesa neste FIFA? Bom, o Silvio já tinha dito várias vezes que iria tentar trazer outra liga. Agora, perdão, se o Silvio se meter a jogar, nesta primeira divisão, com outra liga, o Silvio vai perder muitos jogos, certeza, eu estou virtuado nesta divisão. Se eu descer, entretanto, para a segunda ou para a terceira, então tento fazer com outra liga, não sei. Amigos, temos aqui perante um adversário que, meu Deus, Tiago Silva, Alexandro, em termos defensivos, tem a carta de estopo. Hoje, vocês vão reparar que vocês não têm os fones, tem que esqueçam deles. Está aqui na coluna, baixinho, espero que vocês não oiçam. Isso vai abaixar um pouco mais até por causa disso. Eu não gosto nada de jogar sem o som do ambiente do jogo. Mas hoje vai ter que ser, amigas, se esqueçam-se dos meus fones mágicos. Aqui, com pressões de Maria, com o Carrilho. Bom, eles foram em boa forma, eles realmente têm, eles fizeram uma diferença entre as suas equipes, sobre as últimas semanas, então, isso pode ser o caso, novamente, aqui. Aqui tem o Fabinho, aquele Fabinho que estávamos ali a vir a pouco, e é excelente. Tem uma variação interessante nisso, Helen. Sim, um pequeno diamante no midfield, e eu não vou ser surpreso em algum momento, se não funcionar, ele vai para uma mais convencional 4-4-2. William Cavalho. Tem, William. Andre Carillo. Cavalho. Ai, 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 aqui vem atrasar o defesa. Eu não, acho que é o único campo ali. Eu estou tentando encontrar o Tevez. Tevez? Olha aqui, dá aqui o Semir mesmo, como eles jostaram para a posse. Bola para o Indy, bem, Seals, Diogo Jota, bem jogado, tem Jefferson. O que? Aaaaaaah! Javier Pastore. Carrillo, Slimane. Bola para o Guanatini. O Mario, que defesa do Sorrentino, ele estava fora de jogo, mas grande jogada aqui nos primeiros minutos logo da partida. Foi muito bom e não foi por muito, não foi por muito. Mas de facto estava fora de jogo. Já começamos com o pé direito, aqui com uma excelente oportunidade. Tira a bola aqui para Fabinho, Jota na pressão, vai recuperar bem. Jefferson. Slimane. João Mário. Guanatini. Também com o João Mário. Slimane. Oh meu Deus, deve ser o Sorrentino. Está batendo. Está batendo. Vou tentar. Ei, a sério, Casillas. A sério, Casillas. Que merda, meu. Por que é que ele saiu, meu amor? Acho que eu não percebo. Olhando para os jogadores, os jogadores não se sentem em risco. Aqui já tinham... Há outro tempo que eu já tinha deixado de carregar, amigos. Eu carrei um bocadinho e depois tipo a cena de ele voltar outra vez. Não. Continuou. Foi atrás do homem. Olha que isso. Primeira bola que o homem vai à baliza é gol. Olha lá. Olha o olho. Vai à foca da bola, meu. Não. É sério. Vai. Isso. É sério. A bola tem que segurar sempre para eles. Olha só. Que é incrível. Não. Joga para a frente. Não. Olha para isto. Começa a jogar. É bem feita, meu. Começa a jogar. Estes merdas, meu. Que... Não é Deus, meu. Que impressão que isto mete. Pô. Se a sério. É bom só para eles. Não é Deus isto. Não agarras. Está sério? Vai agarrar? Vai agarrar. Vai agarrar. E... E agarrando-se. Luzia. Para. O pastor tem umas pernas delicadas do Carazzo. Aí a ser a árvore. Não há falta, meu irmão. Antes da cruz puder entrar. Vai ser isto, amigo. Vai trocar a bola na defesa. E a bola não passa. E a bola não passa, amigo. Pô. Olha para isto. Lá é o Tatar por outras para trás. Pronto. E agora tem não sei quantos homens aqui isolados. O que está fazendo isso, Marcos? Vamos lá. Vai trocar. Vai trocar. Ai, Martins. Vai subir, não? Ai, a sombra para ele. Mais um ressalto. Só numa foca. Está bem. Está, meu irmão. Anda, carrinho. Corre, carrinho. É, vai passar a bola para eles, meu irmão. É, meu Deus. Foi assim ali um homem para passar a bola, meu. Não passou porque não quis. O computador não quis. Olha para isto. Que merda, meu. Que merda, meu. Que merda, meu. Claro. Estes jogadores não falham gols. Para que não falham. Se tenho oportunidades de gol, nunca marco, meu. Nunca marco. Eles vão lá duas vezes e marcam dois gols, meu. Este FIFA está-me a dar cabo dos juízes outra vez, meu. Este cara só passa a bola para trás. Só passa a bola para trás. Quando passa para a frente está sempre isto lado, meu. Foda-se. Meu Deus, meu. Vê se chegasse a alguma coisa de jeito, meu. Os jogadores BOPs, meu. Os jogadores BOPs. Estão sempre a ir todo lado, meu. Foda-se. Foda-se. Passa para a frente. Vai até lixar, mas não vai tapar. É um bailarico de futebol do caralho. Mas isto aqui não é quem joga melhor a bola. A bola vai descer aos pês automaticamente, amigos. É automaticamente. Não joga. Este caz não quer jogar. Este caz não joga, meu. Este caz não joga. A brincadeira dele é isto. Anda aqui. De um lado para o outro. De um lado para o outro. Não há maneira de tirar a bola. Passa a bola outra vez para o mesmo. É sempre o computador. É sempre o computador, amigos. Não há hipótese. Não há. Já vi que merda de jogo vai ser este. Mas é o jogo que sai. Não posso fazer milagres. Não posso. Não posso fazer milagres. Marca logo isso, filha da mãe, meu. Que fogo. Olha para isto. Olhem o tempo que ele demora a marcar-me um lançamento de linha lateral, amigos. Vejam se isto é normal. Digam-me se isto é normal, meu. Se isto não é de atrasados mentais. Que viu morrer, meu. Meu Deus, meu. Ai, marcou falta. Está maluco. Está maluco. Está maluco. Pronto. Veratti. Veratti está em todo lado. A bola vai sempre parar-lhe aos pés. Vem. Vem tirar a bola. Está a falar de jogo. Deixa-se a seguir, Soraro. Já tem o caso de ir desde a bola. Olha a dança se fosse para lhe ajudar além da vantagem com o fora de jogo. Acho que está. A bola para eles. Acho que está a bola para eles. O jogo... A bola para eles. Que raro que isto mesmo, amigos. Vamos descer muito rapidamente da primeira visão. Amigos, não dá. Não dá. Não dá. Não dá para ser campeão. Porque vamos enfrentar equipas... Há cartas da liga portuguesa. Agora. Mas há as outras cartas da liga... São impossíveis, amigos. Se a liga portuguesa já está tão ao pé. Imaginem as outras ligas. Francesas, inglesas, espanholas. E jogar contra estas equipas. Por muito que se joga a bola. É impossível. Ele tem um rebate à beleza e tem dois golos. Mas este jogo até... As estatísticas até o enterram. É assim, amigos. É impossível ser campeão. É impossível ganhar 6, 7 jogos. Numa primeira divisão. É que nós vamos enfrentar 90% das equipas. Não. 100% das equipas vão ser melhores que a minha. É impossível. É que ser uma cena do outro mundo. Não sei se também não é. é. Asália. Está bem, está, há sempre um mais um. Há sempre mais um, meu. Olha para o João, meu. Foda-se, esquece-se da puta da bola, meu. É com a Tévez. Joga à bola, meu! Estou de tanto tempo a marcar filha da mãe do apito, meu! Que grande gaita de jogo, meu! Nisso nem mais ninguém é uma bola de cabeça ao Verratti! Isso é impossível, isso é impossível! Não há, não há, não há, não há! Não é impossível, meu! É impossível! Mesmo que quisesse, é impossível! Só de loucos! Também não quis que... O Tevez também ganhasse bolas de cabeça de 2 metros de altura! Por que não apanha a bola? Estão a ver! Isto é computador a manipular o jogo, amigos! É computador! O homem mete dinheiro! Mete dinheiro do jogo! Para comprar aquelas cartas azuis! Que mete dinheiro! Isto tem que se meter dinheiro! Para ter estas cartas azuis assim, desta maneira, tem que se meter dinheiro! Não há hipótese, amigos! O computador vai desdar por idade, nem? A todos os homens a não gostar de dinheiro, não ganharam os jogos! Não é preciso fazer grandes contas, nem? Mais um salto! Vermelho! Foda-se! Não é Deus! Não é Deus! Não é Deus! Não é Deus! Não há nada! Não é Deus! Não há nada! Não há nada! Não há nada! Não há nada! sempre antecipar-se. Os meus nex não vão a fucking da bola, meu. Bem, Indy. Barzagli! Barzagli! Vem no lado fucking do não sei de onde, fazer entradas à quem, e tirar essa fucking das bolas, meu. Já no outro fucking do jogo foi a mesma coisa, meu. Quanto da merda! De pista. O Berrato, o Berrato é incrível, o Berrato é incrível, é incrível. Foda-se. Para não mandar para a rua o homem. Olha para isso. Ah, isto não é ver. Foda-se, não é ver. Mas isso não foi o jeito correto, né? Uma filha da puta. É isso. Outro para a rua. Ah, bonito. Dois minutos, metamos dois na rua. Ah, isto está tudo feito para eles, meu. O que faz a bola? Está, Barzagli. Barzagli é o melhor Ronaldo, amigos. Ainda foi... Foda-se. Ai, que filha da mãe. Isto é inacreditável. Inacreditável. Olha o Barzagli, dá fake shots. Um e dois. Um e dois. Fake shots. E tudo. Não foda-se. Não gozem, meu. Isto é só para gozar este jogo da pizza, meu. Ai, meu Deus. Têm-nos tudo à ultra-atta que a ninguém sobe, meu. Está uma caganeira, sou filha da puta. Não. O Barzagli. Tudo automático, ó. Se de manhã nem vai à bola, meu. Isto é uma cena doente. A bola anda completamente fora da mão dos meus jogadores. Ainda. Ainda. Aí está, Alexandro. Alexandro. Esquece tudo o que tu já viste. Psss. Fala sempre para mais um. Javier Pastore. Tantos cortes que eu tenho que fazer. A bola sobe sempre para os jogadores deles. É incrível. Que merda de jogo. Oh, uma filha da puta. A decisão é um trecho. É um trecho. Ángel Di Maria. Toma. Aguenta, Augusto. Ah, ainda tinha que bater na cabeça do Barzagli. E depois, parece que não sabes. Parece que não sabes. Pá, simples por fazer. Opa, o ar de rede. Está automático. Filhas da mãe, meu. Toda se a metem no... Isto. Anda, meu. É que é completamente o computador a manipular tudo, mano. É completamente o computador a piche. Não há um cabeceamento. Não há um cabeceamento que eles não se antecipem. Não há um cabeceamento que eles se antecipem, mano. Não há, mano. Não há um, amigos. Não há um. É sempre deles. Oh, mais uma antecipação. Oh, uma filha da mãe. Mais um carrinho. Mais uma bola para eles. Mais uma bola para eles. Ai, Agungas. É incrível, amigos. Como é que é possível ganhar num jogo deste, amigo? Digam-me lá, se isto é possível imaginar um jogo deste. É impossível, amigos. É impossível. É o melhor jogador do mundo de Fifa. Não vai agarrar a bola. Os cripes estão de uma maneira. Os cripes estão a funcionar de uma maneira, amigos. Eu faço as coisas sempre da vez. É anos a jogar. É anos de Fifa para saber essas coisas. Muitos de vocês não vão perceber. Muitos de vocês não percebem este resto. Só percebem aqueles que realmente já jogaram ou que passam por situações semelhantes a esta e que sabem do que é que o Seuze está a falar é que vão perceber o porquê que o Seuze dá tanto a este range. Ou só dá por ser às vezes. Às vezes. Há jogos que me correm tão bem. Claro que o Seuze não fala. O Seuze não fala. Quando se ganha, não falo. Mas quando perco, é ridículo, amigos. Porque eu vejo claramente que o meu adversário não é superior para ir além. Apesar de ter uma grande equipa, muito superior na minha. Em termos de jogo jogado é sistematicamente antecipações bolas que eu passo para um lado bolas simples, bolas fáceis tudo complica para mim, amigos. É o fucking do jogo. É impossível jogar assim. É impossível. E sempre que eu... Vou sempre dar range, amigos. Sempre, sempre, sempre falar mal do jogo enquanto o jogo continuar assim. Sempre. Não é que vai adiantar grande merda porque está-se a mandar um grande cagalhão para a gente. mas estes gajos por causa do dinheiro, amigos. Fazem tudo. Estão-se a cagar para as pessoas que jogam isto sem ser pelo dinheiro. Estão-se a cagar. E claro, o Seuze 4 com estes resultados vou descer outra vez divisão e... Não posso fazer nada, amigos. Não posso. Não posso. Muito mais que eu quero, não posso. Muito provavelmente ou acaba a série de Ultimate Magic no canal ou... Ou não sei. Não sei o que é que faço. Hoje não faço mais nada. Está bom para mim, de FIFA. Já tenho só vindo aqui gravar. Então, agora, cada vez eu enviei de vir menos ao FIFA. Só mesmo para gravar. Certeza absoluta. E é se continuar a gravar. Deixem o que vocês acham. Escrevam nos comentários. É importante. Deixem também o vosso apoio. Para mim. Não para o jogo. Não para o FIFA. Não pelo resultado. Mas... Para-me continuar a dar força a fazer vídeos. Ok, amigos? Já sabem que isto é você. Não tem graça nenhuma. Até à próxima. E... Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma